A única coisa que ele tinha a responsabilidade era de renovar o nosso Airbnb. E aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar o Airbnb. Eu tinha até meio dia do outro dia pra mudar de casa, porque a casa já tinha sido alugada. Com três crianças, doze malas, quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei, o meu casamento acabou de acabar.